Olá a todos, o meu nome é Elsa Alexandre e sejam bem-vindos aos dias de abricolagem da Leroy Merlant. Hoje estamos na nossa loja de telheiras e vamos aprender a fazer um projeto para tornar os nossos jardins mais divertidos. Atualmente as plantas estão muito na moda e tornaram-se parte integrante do nosso dia-a-dia. E para isso, hoje vamos aprender com a Marta Poeiras, vendedora da UHU, a fazer um projeto bastante interessante. Marta, olá! Olá Elsa, obrigada pelo convite. O que é que vamos aprender hoje, Marta? Então, olha, hoje decidi trazer um projeto que é uma floreira, porque eu adoro plantas e infelizmente não tenho muito tempo para fazer coisas com elas. E então arranjei isto que é super fácil de fazer e queria-vos também ensinar como faço. Muito bem, vai-nos ajudar também a organizar as nossas plantas lá em casa e a ser um elemento decorativo também, certo? Sim, sim, sim. Muito bem, então o que é que nós vamos precisar para este projeto? Para este projeto vamos precisar de seis ripas. As ripas já vêm cortadas, eu mandei cortar à medida. Por exemplo, as maiores têm 50 cm e as mais pequenas têm cerca de 35 cm. esta madeira já vem prontinha, mas existe alguma madeira, por exemplo, temos aqui também este cantinho, por exemplo, limamos um bocadinho, está bem? Só para deixar as coisinhas mais perfeitinhas, porque depois podemos dar diversos tipos de acabamentos e se for um verniz para ficar mais lisinho ou se for uma tinta, para ficar tudo uniforme. Pode haver um certo tratamento da nossa madeira. Sim, fica tudo uniforme. Precisamos também aqui de ferragens, que eu utilizo quando quero pendurar a floreira. A floreira pode ser colocada de várias maneiras. É uma alternativa? Sim, 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 trouxe estas. Pronto, e depois vamos usar o nosso Polimax, que é a nossa cola universal, que vai servir para fazer tudo com estes materiais. Vamos lá começar. Precisa então do Polimax, por favor. Vamos utilizar o branco. O branco? Sim. Vamos utilizar o branco. Eu já fiz aqui as minhas medições. Pronto. Além do branco, temos também outra sugestão aqui? Sim. É o transparente? Sim, temos o transparente. Ele faz exatamente a mesma coisa, só que pronto, é transparente, não é? Mas eles podem ser os dois utilizados para diversas coisas. Nós vamos agora colocar aqui só um pouquinho. Precisamos de muito produto para fazer esta fixação? Não. Para terem noção, com esta cola, isto pode aguentar, na boa, uns 100 kg. A vantagem da cola é que ela não fixa logo, ou seja, nós podemos movimentar, como eu estou a fazer, podemos movimentar sempre a peça e colocá-la no sítio certo. Vamos só fixar aqui um bocadinho, está bem? Marta, mais ou menos quanto tempo de fixação é que nós recomendamos? É assim, normalmente duas horas, para a peça ficar mesmo colada. Imagino que quero pôr aqui 100 kg em cima, pendurar qualquer coisa pesada de 100 kg, aí 24 horas. Para a peça estar mesmo perfeita e mesmo seca. E enquanto a nossa peça está a secar, deve ser feita alguma pressão? Não, não precisa, não. Não é necessário ter pressão. Agora, enquanto estou aqui a colocar as peças de madeira, sim, fazemos uma pressão, só mesmo para ficar no sítio e para o produto se espalhar na peça, está bem? Sim, depois podemos deixar secar naturalmente. Sim, sim, sim. Não precisamos de colocar nada por cima. Não, 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 à vontade. Ótimo. Muito bem. Marta, diz-me uma coisa. Então, o porquê de eu optar por esta cola e não, por exemplo, por preto? Eu sou sincera. Eu sou uma mulher muito prática. Portanto, tudo o que for prático na minha vida, eu compro, eu tenho em casa. E, sem dúvida, isto não cola só madeiras. Isto cola forragens, cola tudo mesmo, vidros. Por exemplo, isto substitui o silicone, o que é muito bom. Nas casas de banho, há aquelas juntas. Sim. Eu, às vezes, como o produto já está um bocado usado ou fica sus por algum motivo, eu arranco e faço tudo com o Polimax, mesmo a junta. Tem várias utilidades e é bastante prático no nosso dia-a-dia. Convém ter em casa. É daqueles que eu não dispenso mesmo. Pronto, aqui já temos a nossa floreira colada. Agora, lá está. Temos de esperar algum tempo para ela ficar mesmo. E lá está, depois, para também a colocarmos e para fixarmos, também pode ser de várias formas. Sim, por exemplo, eu tenho algumas em casa só encostadas à parede, mas também tenho outras que estão penduradas. O que é que eu faço? Uso estas ferragens, como já tinha dito. Que vamos aplicar na mesma com o nosso produto. Sim, sim, sim. A vantagem do produto que lá está é porque ele colo vários materiais. Seja madeira no esferovite, seja madeira no metal. Metal também. Pronto, temos sempre essa vantagem. E pronto, lá está. Isto é um produto que eu não dispenso mesmo. Marta, já percebi que isto foi bastante rápido até agora. Relembra-me só quanto tempo é que nós precisamos mesmo para secar. É assim, normalmente são sempre duas horas para termos mesmo um tempo certo e que a peça não vai desmontar. No entanto, eu fiz uma e eu vou experimentar, vou assumir o risco de virar para nós continuarmos o nosso projeto e ver realmente o poder do Polimax e até isto cola na madeira, ok? Então vamos arriscar. Sim, ajuda-me só aqui se calhar. Claro, queres que eu agarre neste lado? Sim. Ok, 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 ok. Boa, boa, boa. Podes deixar? Está ótimo? Está, está, está. Boa. Só aqui endireitar. Agora vamos colar aqui então as peças. Marta, diz-me uma coisa. Sim. Para um projeto de exterior, imagina que a nossa floreira seria para pôr no nosso terraço, na nossa varanda. Este produto também é adequado? Sim, este produto é super adequado. Ele é mesmo resistente à água. Aliás, ele pode ser utilizado mesmo dentro d'água. Ok, isso é fantástico. Para colar alguma coisa dentro d'água ou para vedar. Mesmo em caso das piscinas? Sim, sim, sim. Sim, pode ser utilizado. Daí não houver problema nenhum dele pormos esta floreira na rua e dela está exposta... A resistência do produto, exatamente. Exatamente, não há problema nenhum. Pode estar exposto à chuva, em tempéries. Ele resiste. Marta, reparei que aqui nas nossas ferragens acabou por sair um bocadinho de cola para fora. Como é que nós podemos fazer nestes momentos? Sim, por exemplo, aqui como é uma ferragem e madeira, eu deixo sempre assim para ter um bocadinho de suporte. Mas imagino que era madeira com madeira e saía um bocadinho de cola. Não havia problema nenhum. Com uma espátula tiramos um papel e fica ótimo. Aqui como quer dar um bocadinho de suporte, como é metal a colar na madeira e para ter a certeza mesmo que fica bem colado, que fica certamente, eu deixo sempre assim e só depois do tempo de secagem, ou seja, das 24 horas, podemos agarrar no x-ato, tirar e é o suficiente. Sim, com o x-ato conseguimos retirar o excesso. Conseguimos retirar tudo. Como fica mais rijo, se formos lá com o x-ato corta e fica perfeito mesmo. Marta, e para a decoração da nossa floreira? Para a decoração, isso cabe na imaginação de cada um. Eu, por acaso, pintei com uma tinta branca, uma que tem ali, se não tem que importar de ir pescar. Assim mostrávamos também esta parte aqui de trás das ferragens já coladas. Esta serviu também como elemento decorativo. Como elemento decorativo, sim. Vamos só tirar aqui os vasos para conseguimos mostrar. Ok. Pronto. Por exemplo, agora chegávamos aqui com x-ato e era só cortar e ela ficava perfeita. Ok? Esta eu usei tinta branca. Podemos utilizar várias tintas. Podemos utilizar só um verniz para ela ficar da cor da madeira. Existem vernizes de vários tons. E depois, a nível de afixar. Estas eu afixo na parede, sempre, com uma corda. Podes-me chegar a corda, por favor. Se calhar vamos fazer aqui já a preparação para depois irmos fixar. Para vermos realmente o resultado final do nosso projeto. Exatamente. Mas eu tenho muitas também em casa só encostadas à parede. Fica muito giro. Depois vai também da organização. Vai. Vai da organização. De cada um e do espaço. Pronto. Agora é só procurarmos uma parede e afixarmos o projeto. Muito bem. Vamos então? Vamos lá. Vamos. Pronto, Marta. Temos o nosso resultado final. Ficou fantástico. Obrigada. Nada. Pela tua participação. Obrigada a nós. Obrigada também ao HU. Todos os produtos utilizados estão disponíveis nas nossas lojas Leohamerlan. Também no site leohamerlan.pt. Continua a acompanhar o nosso evento Dias da Bricolage através das nossas redes sociais e do canal do YouTube. Deixe-nos os seus comentários, as suas questões e também as suas sugestões. Obrigada. Obrigada.